Música Agora aqui com o Voltaí Bom dia Voltaí, primeira apresentação do ano Fala um pouco com a gente Essa é a primeira apresentação da Fafara Municipal da Palestina Em campeonato de 2017 E daqui nós estamos viajando direto para Aporá Primeira praça classificatória da Fafara Municipal E aí o que podemos esperar hoje aqui da banda? Uma sequência nova que a gente vai testar aqui em Aporá Ok, boa sorte Tudo bom para vocês Obrigado Apoio ao primeiro com Fafara Municipal da Palestina E Hélio Alves Coreógrafo Marcos Rogério Marcelo Jesus Santos Balizador Gabriel Guilas Boas Repertório Variado Agradecimentos A Deus acima de todas as folhas E a música que a música que é uma música que é uma música que une jovens, crianças e adolescentes Nesse lindo movimento de Fafara Em busca do melhor som Fambupe Meu orgulho Meu amor Histórico Campeão baiana em vinta pela LICBAB em 2013 Campeão baiana pela ACBFFBBA em 2015 Fambupe em apresentação Cogamada 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 Ao comando do mal Fambupe Cogamada 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí